Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Akemi, ou só Akemi, e hoje eu tenho um vídeo muito especial que eu tô procrastinando gravar há muito tempo, que é sobre o meu dormitório aqui na Coreia do Sul, que vocês já viram alguns pedaços em outros vídeos, porque com certeza você já tá inscrito no canal. Não está? Oh, meu Deus! Eu acho que você deveria se inscrever? É... Eu já tô aqui já faz muito tempo, já tô aqui há seis meses pra ser mais exata, talvez até um pouco mais que isso. E eu sempre penso, eu já tive duas roommates, toda vez que alguma delas sai pra viajar, o quarto tá mais arrumado, eu paro e penso. Dessa vez eu vou gravar o tour na minha do meu quarto, e aí eu nunca acabo gravando, e hoje é a mudança de roommates, então a minha nova colega de quarto vai chegar amanhã, eu só sei que ela é mexicana, espero que ela seja legal. Se inscreve aí no meu canal pra saber se ela é legal, tudo bem, eu vou parar de forçar a barra. Tô arrumando aqui o quarto, são uma da manhã, e hoje é o meu último dia que eu posso gravar esse vídeo sem as coisas dela aqui. Então eu vou gravar pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Inclusive eu tava procurando uma iluminação boa, e a primeira coisa que vocês têm que saber sobre o meu quarto é... Duas das minhas lâmpadas estão queimadas, e como eu não sou adulto o suficiente, eu não sei trocar. Entendeu? Então vai ficar com a iluminação ruim. Eu sinto muito, muito mesmo. Mas eu estou esperando que minhas habilidades de editar esse vídeo sejam melhores do que as minhas habilidades de filmar. Bem-vindos ao interior do meu quarto. O que vocês veem primeiro? Entulho de lixo. Mas vão fingir que não. Quando eu entrei, o cheiro era horrível. Eu quase vomitei na hora. Este é meu quarto, minúsculo. E aí aqui ó, na entrada, tá, tem esses dois guarda-chuva jogados no chão. Mas na entrada tem esse lugarzinho, que é onde você deixa o sapato. No caso eu tô com o meu chinelo de entrada e de casa, então pode. E aí aqui meu sapato de academia, a gente deixa aqui fora e tal. E aqui é o sapateiro. Aí abrindo aqui, na verdade é um sapateiro um pouco multiuso, também conhecido como... Meu Deus! Eu não sabia que eu ainda tinha produto de limpeza. Viu o que que dá a nossa arrumada? A gente coloca todos os sapatinhos aqui. Eu e a minha roomie. E aí aqui em cima a gente guarda os sacos plásticos. E aí a gente tem que separar o lixo conforme o tipo de lixo. O saco amarelo é o saco de lixo pra comida. Esse aqui é geral, esse e um branco. E reciclável você só bota direto na latona de lixo que tem lá no começo do dormitório. Aqui em cima a gente guarda um monte de saco plástico. Porque você nunca sabe quando você precisa jogar alguma coisa em saco plástico, né? Acho que eu tô virando acumuladora, na real. A Janet é uma acumuladora. Ela mora em completa miséria. Já vimos moradores de rua com um estilo de vida mais limpo que o dela. Nossa, deixa eu... Sente que nunca aconteceu. Gente, então, essa aqui é a cozinha, porque meu dormitório tem cozinha, né? E aí aqui em cima não tem nada. Aqui em cima eu guardo as coisas que eu uso pra cozinhar, que eu cozinho muito. Na verdade tem muita coisa das minhas amigas que foram embora que elas só deixaram aqui comigo e eu nunca comi. Tipo, o que que é isso? Gente, deve estar estragado. Tem até Nescau, eu tenho todos os ingredientes pra fazer brigadeiro e eu quero fazer pros meus amigos depois pra ver o que eles acham. Aqui eu acho que tá a região da casa que eu mais uso na minha vida. Porque como agora eu tô num projeto fitness, eu cozinho pra caramba. Aí eu tenho todos os temperos do mundo. E aí aqui tá o microfogãozinho. É tipo, bem primitivo mesmo. Odeio o fato que só tem duas bocas, queria cozinhar tudo no mesmo tempo. E tá sempre sujo. Na real, eu só limpei pra minha nova room e não ficar assustada. Aí aqui tá também a secadora primitiva. A gente só bota uma toalha e seca as coisas ali. Ali eu não vou nem mostrar pra vocês, que é sujeira. Eu não sou adulta o suficiente pra lavar a louça antes de filmar. Aí aqui é meu lado do quarto, gente. Tem muita mala que meus amigos deixaram aqui comigo. E aí aqui tá minha mesinha. Tá um pouco bagunçada, mas como vocês podem ver, tem todo o meu templo do ex-o-beckiano aqui. Isso é tudo coisa que eu consegui em show e tal. Esses aqui são, eu ganhei de brinde na Nature Republic. Isso aqui foi no Busan One Asia Festival. A maioria dessas coisas, tipo, esses cards, eles foram feitos por fãs. Esse aqui também consegui na Nature Republic, porque a moça viu que eu gostava muito do beckiano. Ela me deu isso aqui, que é a minha aquisição mais recente. Eu comprei esse negocinho de botar fotos recentemente numa loja que eu adoro, que é a Flying Tiger. É tudo muito baratinho lá, tipo, de decoração de casa. Você entra, você não sai mais. E aí eu botei coisas significativas pra mim. Aí eu tenho muitas dessas fotos, assim. Aí a gente foi numa festa que era de graça, tirou 20 milhões. E aí, aqui eu também guardo adesivos que o meu amigo me deu antes dele ir embora. E todas têm uma história e elas são significativas pra mim. E aqui estão vocês. Essa aqui é uma foto engraçada que eu e meu amigo, a gente pegou na rua quando a gente tava numa festa. E a gente nem conhece essas pessoas, mas é que a gente não tava conseguindo tirar a foto. A gente fingiu que é uma foto nossa. Aí aqui tá meu computador, minha câmera que eu tô gravando agora. Aí aqui eu guardo minha maquiagem e tal. Ali naquela caixa eu guardo minhas meias, porque vocês vão descobrir que quando você mora sozinha num lugar pequeno desse, você não tem gaveta suficiente pra nada nessa vida. É uma garrafinha do Exo. Hidratem-se, tá, meninas? Aqui, máscaras. Também se protege da poluição insana de sol. Ali é uma coisa multiuso que eu boto literalmente qualquer coisa, qualquer troço que eu tenho na minha vida, tá ali naquela bolsinha. Ela parece aquela tenda do Harry Potter. Aqui eu guardo os meus cosméticos, que eu também quero fazer um vídeo sobre os cosméticos que eu comprei na Coreia. A maioria é coreana. Eu tenho toda uma rotina agora, tá, garotas? Cuidado da pele. Aqui em cima continuam as minhas coisas de K-pop. Eu tenho quatro garrafinhas do BTS de café, Cold Brew. Eu tenho o J-Hope, o Jimin, o V e o Jin. Ali são as minhas bijuterias. Aquilo tudo lá é porta-copo que eu ganhei em aniversário. E é tudo do BTS. Eu tenho dois do V, três do Jimin, uma do J-Hope. Eu tenho muita coisa. Ali é meu filhote, que eu amo muito. É o bonequinho do Beckian. Aqui embaixo eu tenho várias gavetas. Eu guardo as minhas malas aqui embaixo da mesa mesmo, porque elas cabem perfeitamente. É meio ruim, porque eu não consigo sentar com as pernas aqui, mas eu quase nunca fico dentro de casa. E eu estudo em café. Tem umas coisas de K-pop também, que eu ganhei de presente em café. Uns cards e tal. Eu guardo tudo aqui, que eu não sei o que fazer com isso. Aí, aqui nas gavetas. Essa aqui é a minha gaveta de coisas de filmagem. E lá atrás tem os meus livros de coreano, etc. Primeira gaveta. Gaveta de lingerie, essas coisas. Não vou mostrar aqui, não vou mostrar minhas calcinhas aqui pro mundo. Not today, not today. Não hoje. É, um monte de coisa aleatória. Eu sei que eu tenho uma bandeira do Brasil aqui. Muito nacional. Eu queria estender, mas eu acho que ia ficar muito farofa, porque aqui já tá muito cheio. E tudo isso aqui, gente, é máscara facial que eu comprei na promoção. Sim, eu comprei 120 máscaras. Cuidei da sua pele, tá bom? Não precisa exagerar, que eu já sou acumuladora. Entrar lá e ver aquilo é como viver em um barraco, em um lixão. Essa aqui é a minha orelhinha, que eu comprei lá no Lotte World. Aqui é o meu armário. Eu vou mostrar, mas só porque a gente tá na amizade mesmo. Porque a situação tá crítica. Ai, meu Deus. Tá, gente. Então deixa eu mostrar pra vocês o meu tapete de ioga. Todo o meu entulho fica no meu armário, porque quando eu tenho preguiça, eu só tasco tudo aqui. Esse organizador aqui, organizador entre aspas, que tá uma zona, né? Já tava aqui quando eu cheguei. Eu agradeço as meninas que moraram aqui antes. E eu organizo meio que aleatório. Aí aqui eu guardo tanto os vestidos quanto as jaquetas. E essa é a pior coisa de vir aqui no inverno, que você acaba tendo muita coisa volumosa. Aqui tem um monte de coisa jogada que não cabe em lugar nenhum. E é nóis. Aqui, gente, é minha geladeira. Eu tenho aqui em cima uma caixinha do meu bolo de aniversário. Que o meu bolo foi do Beat It's One In One. Eu, obrigada, tenho as melhores amigas do mundo. E aqui é tudo moeda. Porque vocês vão descobrir que morar na Coreia é só ter um monte de moeda que você não sabe como gastar. Tem mais um monte de moeda ali também, que é da minha room. Tudo isso aqui, ó, é feijão que deu errado. Side story. Quando eu tava fazendo esse feijão, literalmente a luz da minha casa acabou. Eu tive que mexer naquele negócio ali. Não sei o que eu fiz. Eu descobri, né, que se você comprou muitos vegetais, eles apodrecem. A mãe natureza é uma coisa linda. Mas às vezes é uma coisa linda que gasta muitos recursos. Então a gente só congela tudo. Batata doce, ovo. Eu sou muito fitness. Blogueirinha, blogueirinha. Aqui, como vocês podem ver, é uma cama beliche, né? E aí eu dormo no de baixo. Antigamente eu dormia na cama de cima, porque a minha outra room, eu tive duas, né? A minha primeira room, ela tinha um problema de saúde que ela desmaiava de vez em quando. Aí imagina se ela tá ali em cima e cai morta aqui no chão, né? E aí agora eu me mudei pra baixo. Eu acendi na vida, desci na cama. E é, nada combina. Mas a vida universitária é desse jeito, né? E aí meu dorme tem essa parede que eu acho horrorosa. Eu tenho até raiva dela. Queria muito que não tivesse isso e o chão escuro. O chão escuro é bom pra esconder sujeira. Acho que eu pisei em cocô ou alguma coisa aqui. O cheiro é muito ruim mesmo. Mas eu acho que dá uma escurecida no ambiente que eu realmente não gosto. Até porque as paredes não são completamente brancas. Elas são meio creme. Aqui tá a mesa da minha roomie, que fica bem perto da cama. Eu tentei limpar o máximo. Eu deixei uma mensagem bonitinha que a minha nova roomie vem amanhã. E aí, tipo, as coisas da minha ex-roomie, que é a Tuani, que vocês já viram no meu canal. Se não viram é porque não se inscreveram, se inscrevam. A Tuani foi pra Coreia do Norte. Sim! Ela foi pra Coreia do Norte. E aí ela deixou tudo aqui. Eu tentei limpar o máximo. Joguei tudo dentro das malas dela. Olha a minha roomie tem o mesmo armário. Lá em cima eu tava guardando meu chapéu de quando eu fui pro Vietnã. Muito fashion. Aqui são os varais. Varais? Varals? Varais? Uh! Varal no plural. E ali é tipo as roupas maiores. Porque como vocês viram, a gente tem lavadora. Que está tudo em coreano, tá bom, garota? Já deu muito ruim com essa máquina de lavar. Aí aqui eu investi num bom tapetinho pra sair do banho. Porque eu odeio sair com o pé molhado do banho. Sangue de Jesus tem muito poder, tá? E prendi no nome de Jesus. Entrando aqui no banheiro, vocês vão ver que é um banheiro bem pequeno, apertado e coreano, né? Vou fechar isso aqui, né? Vocês não precisam ver. Olá, minha gente. Sou eu mesma. E aí, gente, aqui é o banheiro. Olha só. Aqui é a pia. Tem uns sabonetinhos, meu shampoo e tal. Aí as minhas coisas ficam nesse de baixo. E esse aqui era da Mirium e fica aqui em cima. Ali é um desentupidor. Porque como vocês vão saber, aqui tem uma fórmula que desentope pia. Porque eu não sei como é que é o encanamento da Coreia. Mas esses desgraçados não sabem fazer encanamento. Tudo. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Todas minhas amigas têm esse problema. Mas sempre entope. Tanto a pia, quanto aquele negócio do chão, aquele ralo do chão e o vaso. E aí você tem que comprar aquilo lá. Eu acho que é a teoria da conspiração. Eu acho que é o capitalismo fazendo com que tudo entupa pra gente ter que comprar essa solução pra desentupir. E como vocês podem ver aqui, o chuveiro, sim, é desses que você tem que segurar pra tomar banho. Você pode até pensar, nossa, mas tem o suporte. Você pode fingir que é um chuveiro de verdade. Não. Chuveiro coreano é tudo assim. E se você liga aqui e aí pra usar como chuveiro normal, vai molhar o banheiro todo, mas não vai nem cair água em você. É uma coisa mágica que eu não entendo ainda. Coreanos, como? E aí, como vocês podem ver, ele é ligado na torneira. E aí, tipo, por exemplo, agora tá ligado o chuveiro. Olha só que perigo. Mas você vira esse aqui e aí você consegue ligar a torneira ou o chuveiro, dependendo. Aí aqui um vaso, né? Eu acho que eu não tenho que explicar como é que um vaso funciona. É um vaso normal. E, nossa, tem que botar mais papel higiênico. Imagina, minha room chega amanhã, ela vem usar o banheiro, não tem nem papel higiênico. Os coreanos não usam toalha do tamanho humano. Eles usam tudo toalha de rosto como toalha normal. Pra usar o banheiro coreano, enquanto você toma banho, você sempre compra esses chinelinhos e você toma banho de chinelo. Porque, como vocês podem ver, não tem espaço pra ter box. A maioria das casas são meio pequenas, daí eles... O banheiro é meio que embutido com box. É uma coisa só. É uma desgraceira. Eu acho que essa é uma das coisas que eu não vou sentir fora da Coreia. Coreia é melhor. Aprendi a viver. Aprendi a sobreviver com isso. Tenho que ligar pra alguém pra consertar essa luz. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa tour no meu dorme. Que vocês se sintam mais em casa. Ui, dá um burro aqui. Sabendo de todo o mapeamento da minha casa. E a minha dica é não deixar as coisas pra última hora. Porque talvez sejam três da manhã e você ainda tem que fazer um monte de coisa. E acordar de manhã porque você tá em situação irregular no office da sua universidade. Você precisa fazer um teste de tuberculose pra continuar dormitório e tá atrasado. E você não sabe o que fazer. Tá bom, é esse tipo de coisa. Tô desabafando a internet. Se inscreva no canal. Essa é a quarta vez que eu falo. Então vocês têm que se inscrever. E dê um joinha nesse vídeo, um like nesse vídeo se vocês gostaram. Me contem mais coisas que vocês querem ver aqui na Coreia do Sul. Porque eu gravo sim. Eu estou anotado, more, das suas sugestões. E é isso. Obrigada por ter me assistido. Até a próxima. Até a próxima que você vai se inscrever. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho